E aí manos, tranquilo? Eu sou o GK, estou aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês de My Summer Car Depois aí de muitos pedidos pra eu fazer um novo vídeo E basicamente eu não estava mais trazendo vídeos desse jogo Porque não havia mais conteúdos aí pra fazer vídeo, tá ligado? Eu já havia feito tudo que é possível fazer E basicamente, essa semana saiu uma atualização que trouxe muita coisa nova aqui pro jogo, tá ligado? E eu resolvi fazer um vídeo pra vocês de uma coisa totalmente diferente que teve aqui na atualização Eu não vou comentar sobre todas as coisas aí que foram adicionadas Porque já teve um parceiro meu que já fez um vídeo chamado Chrome Games Que voltou a ativa com o canal dele E o vídeo dele estará na descrição Se você quiser saber de tudo aqui que teve de novo na íntegra Acesse o canal dele aí e assiste, meu parça E basicamente, manos, o que eu vou mostrar pra vocês hoje Não é uma coisa que, digamos, que seja muito feliz, tá ligado? Vai se tratar aí de um suicídio, parça É isso mesmo, manos Eu vi muitos comentários no meu canal do pessoal falando que o bêbado O cara que perdeu a maleta pra mim, parça Ele vai se matar, manos Porque ele não vai conseguir recuperar a maleta, tá ligado? Então, manos Eu vou mostrar pra vocês aí Basicamente o que acontece Vou pegar a maletinha aqui, ó Toda vez Antes de você dormir quando você recupera a maleta Pega uma graninha aqui, tá ligado? Vai que ela some Pelo menos você vai ficar com a graninha no bolso, ó Esconde debaixo da cama Fecha a porta, manos E tira a sua sonequinha aqui Deixa eu apagar a luz, né, mano? Porque quem tira uma soneca de luz é acesa Vamos dormir, rapaziada Ai, ai, ai Vamos ver Eu ouvi o barulho da porta abrindo Eita, pega, manos Basicamente, agora nós temos que derrubá-lo Deixa eu ver qual a letra aqui é Não é essa O soqui é no H, parça Meu Deus, consegui E esse barulho de fogo? Meu Deus Minha casa tá pegando fogo, Jesus Ai, meu Deus Eita, pega, mano Manos Eu tenho que fazer alguma coisa, velho Eu tô desesperado, ó Peraí, deixa eu salvar o jogo Meu Deus do céu, parça Minha casa tá pegando fogo, mano Nossa, velho Imprevistos, né? Eu não previa que isso ia acontecer comigo agora Pelo amor de Deus Nossa, velho O que será que vai acontecer? Eu vou renascer no meio do fogo agora, mano? Vamos mandar um continue aqui Ai, Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, velho Será que... Nossa, falta minha casa ter pegado fogo agora, mano Não pegou Parece que o fogo apagou, rapaziada A maleta tá aqui ainda, ó Só queimou o banheiro, velho Dá pra tomar banho aqui Mano, eu vou deixar o chuveiro ligado, parça Na moral Não, não vou deixar, não Mano, vocês já aprenderam agora Como que vocês impedem aí um incêndio, né, velho? Nossa, o cara invadiu Ele botou fogo na minha casa Eu tenho certeza, velho Na moral, mano Então, rapaziada Basicamente, depois que você derrubá-lo Você tem que salvar o seu jogo Ainda bem que eu consegui impedir um incêndio E agora nós temos, mano Que ir até debaixo de uma ponte nova Que tem aqui Que é a caminho da cidade Vou pegar aqui a minha vãzinha Porque o meu Satsuma, como sempre Ele não está nos melhores dias de vida, né, tiozão? Vamos aqui ligar a vãzinha, ó Isso é louco A sensibilidade do volante aqui está zoada, hein, mano? Vou ter que arrumar isso daqui Beleza? Já arrumei a sensibilidade aqui, ó O negócio está top agora Deixa eu melhorar essa câmera aqui, né, mano? Para a gente ter um melhor campo de visão aqui Engatei a segundinha E vamos aqui, tiozão, pilotar nessa estradinha aqui Que nem dá trabalho fazer nada por aqui Então, já fizemos aí a primeira parte O Bebdo invadiu a nossa casa Derrubamos E salvamos o jogo Agora nós temos que procurar a ponte, mano Eu sei que nós temos que chegar ali perto da rodovia E entrar à esquerda E dirigir até a ponte Chegando lá Nós temos que investigar o local Para ver se nós conseguimos encontrá-lo, tá ligado? Porque vocês comentaram que se nós fizermos isso, mano Basicamente nós vamos encontrar o cara morto, tá ligado? Eu não sei se ele vai se jogar da ponte Eu não sei o que vai acontecer Eu só sei que vocês falaram aí Que o cara parece morto Vamos aqui pilotar então, ó Sei lá se eu aumentei demais a sensibilidade Quer dizer, diminui, ó O volante está durão agora, parça Quase nem mexe, ó Não dá nem para perceber que ele está mexendo Fazer a curvinha bem de boa aqui Tinha uma valetona ali Já dei aquela desviada, tá ligado? Faz tempo que eu não piloto aqui, hein, mano? Já estava até desacostumado Passar aqui pela linha do trem Beleza Nossa, parça Eu estou pró demais de pilotar essa vãzinha, tiozão Fazia tempo que eu não pilotava, mas Eu já voltei naquele estilo, né, tiozão? Ó Sem sofrer nenhum acidente Nossa Eu não estou agritando que minha casa pegou fogo ainda, parça Pelo amor de Deus, mano Pilotando pela estrada aqui, ó Consegui chegar Basicamente saiu da estrada de terra Primeira esquerda, velho Na minha opinião é o caminho mais rápido aí Para a gente poder chegar na ponte Só que É aquela coisa, né, mano? Pilotando na rodovia aqui Te garanto, parça Que seguro não é Deixa eu até colocar o cinto aqui Cadê o cinto, mano? O ideal é você sempre colocar o cinto Assim que você entrar no veículo, mano Só que eu esqueci, tá ligado? Vocês viram aí que eu nem estava olhando para frente, né, velho? Mas o bom é que depois das atualizações Que tiveram ao longo do tempo A vãzinha está bem estável, ó A gente consegue Chegar aí a 100 por hora aí com ela Sem ela dar aquela balangada, tá ligado, parça? Termino de boa aqui, ó Aquela ali é a vãzinha do hot dog Da Dona Cida Não tem o farol mais alto, não, mano? Faz tempo que eu não jogo, velho Tô até desacostumado Olha lá, rapaziada Chegamos na ponte, velho Ai, velho Meu coração até apertou agora Vamos investigar aqui Vamos ver se a gente encontra alguma coisa É agora, galera Vamos ver aqui, parça Ai, deixa eu atravessar Que eu não quero morrer, não Deixa eu mandar uma joia para esse maluco aqui Ai, caramba, eu me engei no carro dele, velho Eita Você é doido, mano Olha lá, galera Tem alguma coisa aqui, ó Pera aí, deixa eu ir desse lado daqui, né, velho Vamos dar um acostamento aqui também Vai que eu caio, né, parça Tem alguma coisa ali Eu consegui ver, mano Deixa eu ir pulando aqui Mas não adianta, não Você não vai mais rápido pulando, não É só impressão Tinha alguma coisa aqui, ó Olha aqui, velho Tem uma corda, ó Tristeza, mano Pelo amor de Deus E, rapaziada Sabendo disso daqui Eita, velho Nossa, mano Que sorte que não tem dano de queda, ó E olha lá o nosso parceiro, mano Penduradão ali, velho É triste a situação, tá ligado E assim, mano Pra quem assistir esse vídeo Tem a opção do nosso parceiro aí Que se chama Joker O nome dele é Joker Tem a opção dele não morrer, tá ligado Que é, no caso, você não pegar a maleta, mano Se você deixar de lado aí os milhões O parça não vai se matar, mano Só que é aquela coisa A partir do momento que você acha o dinheiro dele Ele vai ir pra cima de você E você vai dar uma porrada nele pra se defender Feito isso O parceiro vai ficar nessa situação aqui, ó Ele vai se ver sem saída Porque ele não vai conseguir mais o dinheiro E ele vai ter perdido a mulher dele também, né, mano E ele vai se matar, velho Olha isso, mano Que cena, parça Oh, na moral Fiquei triste agora, hein, mano Eu só não vou chorar Porque eu tô gravando, tiozão Deixa eu dar um zoom aqui, ó Tem o mod de voar, ó E ele morreu naquele estilo, né, mano Todo mijado, parça Como ele sempre foi, mano Deixa eu ver se não dá pra tirar essa cordinha aqui Dá nem pra mexer no corpo dele, ó Tem o que fazer, rapaziada Não dá pra tirar, mano Não dá Olha que dó, velho Nossa, mano Tantos vídeos que esse parça apareceu Depois de 200 vídeos aí o cara morre, mano É triste E é isso aí, galera, ó Vimos aí a morte do nosso parceiro aí O Joker, mano E basicamente é isso, velho É o que eu falei pra vocês Tem a opção dele não morrer Só que você vai ter que deixar o dinheiro de lado, tá ligado? Pra vocês verem aí que A busca pelo dinheiro aí nem sempre acaba bem, tá ligado? O dinheiro não é tudo, parça Nós fomos atrás da grana aí Demo um porradão nele O cara só tava tentando Eita, um acidente, mano Meu Deus, velho Só acontece coisa ruim na hora que eu tô gravando, velho Meu Deus Vou até sair de perto aqui, ó Então, é como eu falei pra vocês, tá ligado? A busca pela grana aí O cara tava tentando recuperar o que é dele Dei um porradão nele, mano E o maluco se matou, né, velho O cara não aguentou aí Ficar sem os milhões que ele tinha conseguido Então, que isso sirva de lição Se você não quiser que o Joker desapareça do seu jogo Que aconteça essa cena deplorável aí Não pegue o dinheiro dele Beleza? E, manos Voltei naquele estilo lá no My Summer Card, tá ligado? Se quiserem mais gameplays desse jogo Comente aí que eu posso trazer pra vocês E se você curtiu o vídeo Comenta e compartilha aí com seus amigos, beleza? Tamo junto Até a próxima Tchau